Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha de uma máscara bem antiga, mas que eu ainda nunca tinha usado na minha vida. E eu comprei a nova fórmula, tá? Então eu não posso falar sobre a fórmula antiga, como ela era, de que forma se comportaria no meu cabelo, porque eu nunca experimentei. Estou falando da máscara. Eu sei que você fez na química passada a nova fórmula da Lula Cosmetics. Se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais desse produto, saber como ele se comportou no meu tipo de cabelo com Enem, vem comigo que é sucesso. Vem! Então, amores, eu comprei essa máscara aqui. Eu vou deixar passando o preço aqui, tá? Que eu não me recordo direitinho. Já faz um tempo que eu comprei. Comprei no site da Época Cosméticos. Ela tem 230 gramas, liberada para low e no pull. É uma máscara branca com a textura cremosa. Uma cremosa mais durinha, assim. E tem um cheirinho de crema algema tradicional. A textura dela não cai do pote. Pode virar tranquilamente que não cai, porque ela é bem durinha mesmo, tá? Porém, em contato com o cabelo, ela derrete os fios como se fosse uma manteiga. A textura dela é até bem parecida com uma manteiga vegetal, tá? A sua indicação era para ser usada em cabelos que estão bem danificados, detonados por químicas severas, como descoloração ou coloração. O meu cabelo, ele é tingido e alisado com o Enem. Eu não considero o Enem uma química severa, tá? Eu não considero. Mas o resultado do meu tipo de cabelo foi surpreendente, como vocês já podem ver aqui, o brilho deste cabelo. Vamos lá, a composição dessa bonitinha aqui, que é a parte mais importante da resenha. Quais os ativos que ela tem na sua fórmula e o que eles trazem de benefícios para o nosso cabelo. Bom, a máscara, eu sei o que você fez na química passada, ela possui uma alta carga proteica de aminoácidos, que melhora a permeabilidade, a umidade e a capacidade de reter água dentro dos fios. Ela possui propriedades antioxidantes e é formulada com aminoácidos sequenciados, ou seja, uma sequência de aminoácidos, vários tipos de aminoácidos. E também o fitosterol. A função dele é mimetizar, ou seja, se tornar parte daquele aminoácido presente que está no complexo da membrana celular do cabelo. Ele promove hidratação, fortalece os fios, protege a cor e o brilho. E foi uma coisa, assim, surpreendente para mim, que foi o brilho que essa máscara entregou no meu cabelo, gente. Já fazia um bom tempo que eu não usava uma máscara que me entregasse tanto brilho quanto essa daqui. Os resultados são incríveis, com certeza, e quando utilizados após processos de descoloração ou coloração, para recuperação imediata da superfície danificada dos cabelos. Eu apliquei o ENE hoje de manhã só na raiz, fiz o retoque. Não gravei para vocês porque eu estava com bastante pressa. Vou trazer de novo aqui um retoque de ENE atualizado. Então, eu decidi usar ela justamente no dia da química para ver o resultado. E vocês podem ver, a ponta não foi retocada de ENE, foi só a raiz. E o brilho está no cabelo por completo. Para que ninguém diga que esse brilho é do ENE, tá? O brilho realmente que está aqui é deste tratamento que é sensacional. O fitosterol, ele é de origem vegetal, tá? E ele está presente na soja, no ácido graxo do coco, na cana de açúcar e ele garante restauração, aumento da massa proteica, entrega mais volume, mais encorpamento para o cabelo e também a recuperação dos fios. Eu estou olhando aqui no site da marca que ela recomenda que seja aplicado nos fios limpos e úmidos após usar o shampoo e deixar um tempinho de 3 a 5 minutos. Eu deixei um pouquinho mais porque eu tinha algumas coisas para fazer e eu acabei deixando um pouquinho mais no cabelo. Mas todas as vezes que eu usei o resultado foi o mesmo, tá? Eu não coloquei touca térmica, coloquei apenas um saquinho mesmo, aquele normal de mercado. E deixei agindo no cabelo um pouquinho mais de 10 minutos. Eu posso garantir a vocês que essa máscara se encaixa completamente na etapa de reconstrução. E também para quem tem cabelos finos, cabelos que gostam de máscaras que dêem uma encorpada bacana, ela entrega um volume muito bonito, porque é um volume com bastante brilho, é um volume com tratamento, né? Naquele volume que deixa o cabelo um pouquinho opaco. Tem algumas máscaras que entregam volume, mas deixam o cabelo um pouquinho mais opaco. Pelo fato de ela não conter queratina na composição e a sua reposição de massa ser devida aos aminoácidos que estão presentes na fórmula, ela entrega esse volume, esse tratamento, reconstrutor, porém sem pesar os cílios. Os cabelos continuam leves, soltos, com bastante balanço, volume e brilho. Então, amores, esse foi o resultado do meu cabelo com Enem. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Se você já usou, tem cabelo cacheado, cabelo tingido, descolorido, cabelo com guanidina, alisamento com amônia, qualquer que seja o seu tipo de cabelo, deixa aqui abaixo nos comentários. Sheila, meu cabelo é assim e eu amei essa máscara. Sheila, meu cabelo é assado, mas eu não curti muito essa máscara porque aconteceu isso e isso e isso. Deixe a sua experiência, amores, que é muito importante para quem está assistindo um vídeo e gosta de ler os comentários, que só a maioria das pessoas gostam de ler os comentários, e tirar as próprias conclusões para ver se vale a pena investir o seu dinheiro nesse produto. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão. Tchau!